A esgrima paralímpico é uma modalidade pouco conhecida. No sul de Minas, Poços de Caldas é a primeira a incluir a modalidade. E a iniciativa veio através da ADFIP e o Comitê Paralímpico de Esgrima. A esgrima é algo que a ADFIP já sonhava há alguns anos, né? Então nós tivemos que procurar aonde que estava o Comitê Paralímpico, enfim, aonde que estava acontecendo mesmo a esgrima no Brasil. Entramos em contato com o Ivan, que foi, eu falo, o nosso grande parceiro. E por meio de muitas conversas, nós resolvemos desenvolver um projeto aqui dentro e primeiramente investir no nosso professor, que é o Bill. Então nós investimos para que ele pudesse fazer o curso. Estivemos por várias vezes em contato com o pessoal de fora para que eles nos orientassem para o procedimento aqui dentro. E no dia 2 de fevereiro, nós fizemos a inauguração da esgrima como procedimento dentro da instituição. Desde o início do mês de fevereiro, os assistidos da ADFIP já estão incluindo esporte na rotina. Os alunos, eles são atendidos, no caso, os pacientes, né? São atendidos dentro dessa modalidade, que é no setor de educação física, uma vez por semana. Em média, são dois horários, uma hora e vinte. E eles são preparados para participar futuramente de campeonatos. Então, inicialmente, eles estão aí trabalhando os pontos iniciais da esgrima e à medida que eles vão evoluindo, nós já vamos almejando um futuro para eles. E as aulas são realizadas uma vez por semana na ADFIP, onde os alunos treinam o esporte. Eu acho que paralímpico. Hoje, eu acho que está crescendo demais esse esporte. ano olímpico e a gente tem alguns alunos aqui que estão em ascensão, por enquanto, sabe? Tem três semanas só de aula, mas eu acho que vai dar muito certo esse tipo de iniciação esportiva aqui em Poços, né? E Poços sempre foi um celeiro de atleta, né? Eu acho que paralímpico não vai ser diferente. Os benefícios para os atletas que praticam a modalidade são diversos, exigindo habilidade física. Controle de corpo, força no tronco, força abdominal, vai ganhar força, braço, membro superior inteiro, vai ter um ótimo benefício. Atualmente, 14 assistidos da ADFIP realizam os treinos e falam como estão gostando da nova modalidade. O Bill comentou comigo que eles iam começar, aí eu fui pesquisar para saber, interessei, e agora, como teve a oportunidade, estamos aqui treinando. É diferente, mais difícil que a esgrima normal, porque você fica sentado na cadeira de rodas. É novo para todo mundo, mas é bem legal, sim. É um esporte que pode levar a gente para batamares que a gente não imagina. Eu estou achando bem legal, é um esporte bem interessante, bem legal, assim. Estou achando bem legal. No começo, eu achei um pouco difícil, mas agora eu estou gostando bastante e tentando continuar assim. E o esporte ainda é recomendado pelos atletas. O Bill me convidou para participar, já, direto, amei, estou amando já. Eu sou o sessentão da esgrima da Esporte de Caldas, participando do lançamento aqui. Nós estamos iniciando o lançamento aqui em Minas, da cidade do sul de Minas. A gente tem que ser paciente, treinar, pegar mais musculatura nos braços, conscientizar mais a cabecinha para os golpes, mas o resto é maravilhoso, muito bom. Eu estou amando. Eu convido muitas pessoas que têm alguma deficiência física para participar conosco aqui. Vai ser bem-vindo na deficiência. Vai ser bem-vindo na deficiência. Obrigado.